Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa apostila de filosofia, na página 23. Você sabia que existem organizações internacionais formadas por representantes de diversos países para discutir assuntos importantes, como os direitos das pessoas? Uma delas é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Entre outras atividades, seus integrantes criam e divulgam declarações sobre os direitos que todas as pessoas do mundo devem ter. O objetivo da ONU é contribuir para que cada país crie as próprias leis em defesa desses direitos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada no ano de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para manter a paz entre as nações. Atualmente, essa organização reúne 193 países, entre deles está o Brasil. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, faz parte da ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. E tem como objetivo de promover a defesa dos direitos infantis. Por isso, no ano de 1959, seus membros criaram a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Nesse documento, entende-se que as crianças do mundo podem ser diferentes em muitos aspectos. Mas, independente dessas diferenças, todos têm os mesmos direitos fundamentais. Vamos lá para alguns direitos universais das crianças. Então, toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. À especial proteção para o desenvolvimento físico, mental e social. À um nome e à uma nacionalidade. A alimentação, a moradia e aos cuidados médicos adequados, desde a gravidez de sua mãe. À uma educação gratuita e ao lazer infantil. À educação e aos cuidados especiais, quando tiver necessidades físicas ou intelectuais específicas. Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. A ser socorrida em primeiro lugar em situações de emergência. A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. A crescer em meio de ações de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. No material de apoio, vocês vão ter um jogo. O jogo do mico. Então, vocês vão brincar com alguém da sua família, com este jogo. Sobre a declaração universal, sobre os direitos da criança. Agora que você já conhece sobre o bem, sobre a justiça, os direitos, deveres e a cidadania. Aproveitem para colocar esses conhecimentos em práticas no dia a dia. Assim, vamos conviver melhor com outras pessoas. Ok, meus amores? Beijos, meus pequenos, grandes filósofos. Amo vocês! Eis. E aí